As primeiras instruções são de higiene pessoal, toca na cabeça e álcool gel nas mãos. E na apresentação dos ingredientes, cabem até umas aulinhas de inglês. O tomate é vermelho. Hum, e como é que fala vermelho em inglês? Leite. Ah, que bacana. O projeto Chef Kids foi desenvolvido pela Larissa, que é gastrônoma de formação. Nas receitas, os alunos, que têm a partir de três anos, aprendem também lições de outras disciplinas. A parte geográfica, a questão cultural, a gente mostra isso para eles. A questão de matemática, a questão de soma, das medidas. Em português, a gente sempre trabalha a questão da leitura. E com os pequenos, a gente trabalha a questão das cores, a questão do olfato, do tato, do paladar, das cores. Então, sim, é um projeto, assim, infinito, que dá para você trabalhar muitas coisas dentro da cozinha, mas dentro da grade curricular das crianças. Aqui no quadro tem a receita do dia. Hoje eles vão aprender a fazer um pastel de forno. E do lado, uma lista de compra com todos os itens que essa receita leva. É uma forma deles aprenderem também noções de economia doméstica. Uma aula diferente. E a meninada adora. É legal aprender receitas novas. Antes eu não sabia de pastel de forno. Agora que eu aprendi. Eu sabia só pastel frito. Agora que eu aprendi pastel de forno. E eu gostaria de fazer mais outras coisas que eu ainda não aprendi de fazer. Todas as receitas são simples e baratas. E também precisam ser saudáveis. Essa é outra preocupação do projeto. A gente aborda tanto a questão nutricional, mas também aborda as receitas tradicionais, que às vezes estão acostumadas a comer, mas de uma forma mais saudável. A coordenadora explica que as atividades também ajudam na interação entre pais e filhos. Terminaram a receita aqui, até ali na portaria eles já falam, mãe, tem que comprar cenoura, comprar pão, porque eu tenho que fazer o sanduíche natural em casa. E chegando em casa, a família participa, porque a criança é o chefe e é ele que tem que ensinar para a família agora fazer a receita. No final das aulas, as crianças ainda comem o que fizeram. Para elas, essa é a melhor parte. O que você achou da receita de hoje? Boa! Por quê? Porque tem várias coisas que eu estava fazendo. O que vocês acharam da receita de hoje? Foi uma delícia! Uma delícia! Uma delícia! Ficou bom então? Sim! Ótimo!